O flagrante é de um estabelecimento localizado no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Um homem está sentado no canto da mesa, usando o celular. Ele observa a movimentação na via e continua no local. Nesse momento, o suspeito chega, se passando por cliente. Ele aborda a vítima, tentando roubar o celular. A vítima consegue fugir do criminoso. Ele então segue em direção a um carro branco, que está estacionado próximo ao local. O suspeito ameaça os passageiros que saem do veículo. Em seguida, ele entra e consegue fugir. As vítimas divulgaram as imagens para tentar localizar o criminoso.